O que me traz a essa tribuna, como parlamentar e como professor de história, deputado Conte Bittencourt, que também é professor, é um tema muito antigo na história do Brasil e que por diversas vezes fez parte da minha vida e das minhas aulas, de respeito à resistência indígena na luta por a construção de uma nação. E não à toa, deputado Conte Bittencourt, que já localizou o professor Sérgio Oliveira, que está aqui me acompanhando, me fazendo essa visita, grande amigo de muitas lutas no magistério. Presidente, o país vive um drama nesse momento e que é um drama histórico, diz respeito à violação da vida, da dignidade, da expectativa dos povos indígenas, mas principalmente os guaranis caiovais. Essa tribo vive hoje um drama, deputado Conte, dos mais sérios da sua existência. Nós sabemos o drama das comunidades indígenas ao longo da história do Brasil, o quanto foram massacrados, o quanto o processo de colonização representou um processo de massacre físico e simbólico de inúmeras comunidades indígenas, lamentavelmente. É uma mancha que a gente tem na história do Brasil. Mas o pior é que a gente não aprende. E muitas vezes nós avançamos no processo legal, é o típico caso da Constituição de 88, mas não conseguimos avançar no processo real, não conseguimos tirar do papel e fazer com que o avanço legal se transforme na garantia de dignidade humana para as principais vítimas desse processo de construção dessa nação. E na semana do aniversário do Darcy Ribeiro, que faria 90 anos, se não me engano, na sexta-feira. Nós vivemos hoje um drama para dizer, será que temos um povo brasileiro? O drama hoje vivido pelos guaranis caiovais nos faz dizer que a gente perdeu a batalha de construção, de respeito ao que a gente poderia chamar de povo brasileiro, que é múltiplo, que é diverso, que não é singular. Nesse sentido, eu quero trazer aqui um texto belíssimo, escrito pela Eliane Brum, e que ela traz uma reflexão enorme, mas ela retrata aqui alguns trechos importantes. Por exemplo, deputados, a carta dos guaranis que estão anunciando um suicídio coletivo, porque eles não aceitam sair da sua terra. E é importante dizer que a terra para os índios não é uma mercadoria, a terra não é um instrumento de compra e venda, a terra é, e uma terra pertence a eles quando ali tem a sua história, quando ali foram enterrados os seus ancestrais, quando ali tem o seu significado de vida. A terra para eles não é uma questão de mercado. Não se compra e não se vende a história de um povo, que tem direito à sua memória. Hoje, os 170, 50 homens, 50 mulheres e 70 crianças, os 170 indígenas que vivem à beira do rio, no município de Iguatemi, em Mato Grosso do Sul, que receberam uma ordem de despejo, estão dizendo o seguinte, não sairemos. E tem toda uma campanha nas redes sociais em defesa dessa comunidade. E eu estou aqui fazendo a minha parte. Pedagogicamente, na luta que é mesmo pedagógica. Eles estão dizendo o seguinte, pedimos ao governo e à Justiça Federal para não decretar a ordem de despejo e expulsão, mas decretar a nossa morte coletiva e enterrar nós todos aqui. Pedimos de uma vez por todas para decretar nossa extinção, dizimação total, além de enviar vários tratores para cavar um grande buraco, para jogar e enterrar nossos corpos. Este é o nosso pedido aos juízes federais. Senhores, isso tem muita força, porque se isso acontecer, nesse buraco, não estarão os corpos dos 170 guaranis. Estarão o que tinha sobrado, do mínimo do nosso respeito, dignidade e vergonha na cara na hora de olharmos para a história desse povo, para a história da comunidade indígena. É disso que se trata. E, nesse sentido, é inaceitável, porque tem uma série de reivindicações históricas de um povo que vem historicamente sendo massacrado. Se você olhar o que uma outra parcela do povo Guarani Caiovar está sofrendo, em Dourados, só para que eu tenha alguns números aqui, eu vou recorrer ao papel, porque são impressionantes, a taxa de homicídio e a taxa de suicídio na reserva de Dourados, supera o Iraque. Supera o Iraque, o país em guerra. Porque estão confinados. Porque os índios, hoje, ou se confinam nas reservas, ou aceitam trabalhar em condições semi-escravas, ou se adentram pelas matas, fugindo desse processo colonizador violento até hoje. Violento até hoje. E esse processo de mercantilização da terra, e a falta de coragem do governo federal de fazer valer os avanços da Constituição, é uma lástima. E todos nós, homens públicos, nesse momento temos um dever, que é o dever da palavra. A palavra que nos humaniza. A palavra é o que constitui e corre no nosso corpo. É a palavra que nos mantém em pé. E é a palavra também que nos faz ver aqueles que vivem deitados, porque não as têm. É isso que está em jogo hoje, na luta pelo direito do povo Guarani-Caiová. É isso que a gente vem fazer aqui. Ah, mas é índio. É um povo distante. É no Mato Grosso do Sul. A dignidade humana não tem fronteiras. A dignidade humana não tem etnia. Somos todos irmãos. E somos todos membros da mesma luta e da mesma causa. Isso é absolutamente revoltante. E, nesse sentido, eu quero dizer que eles escreveram uma carta... O presidente Lula, o presidente Lula, quando deixou o governo, admitiu a sua falha diante das comunidades indígenas. Admitiu claramente. Disse isso. Que tinha uma dívida com eles. E, nesse sentido, eles escreveram uma carta à presidente Dilma Rousseff. Dizendo o seguinte, presidente, Presidente Dilma, a questão das nossas terras já era para ter sido resolvida há décadas. Mas nós, mas todos os governos, lavaram as mãos e foram deixando a situação se agravar. Por último, o ex-presidente Lula prometeu, se comprometeu, mas não resolveu. Reconheceu que ficou com essa dívida para o nosso povo Guarani Caiovar e passou a solução para as suas mãos. E nós não podemos mais esperar. Nós não nos deixe mais sofrer e ficar chorando nossos mortos quase todos os dias. Não deixe que nossos filhos continuem enchendo as cadeias e se suicidem por falta de esperança do futuro. Devolvam nossas condições de vida, que são os nossos tecoá, nossas terras tradicionais. Não estamos pedindo nada de mais. Apenas os nossos direitos, que estão nas leis do Brasil e internacionais. Presidente, não é possível que essa tragédia continue invisível. Vai haver um suicídio coletivo. Essas mortes acontecem no dia a dia. Esse absurdo histórico já está acontecendo historicamente. E são invisíveis. São absolutamente invisíveis. E nesse sentido, eu quero dizer, em meu tempo eu sei que está esgotando, eu quero ler mais um trecho da carta recente dos Guaranis Caiovais, do município de Iguatemi, em Mato Grosso do Sul, e depois relacionar um problema que está acontecendo agora no Rio de Janeiro, também envolvendo a comunidade indígena. Vamos lá. Queremos deixar evidente ao governo e à Justiça Federal que, por fim, já perdemos a esperança de sobreviver dignamente e sem violência em nosso território antigo. Não acreditamos mais na Justiça brasileira. A quem vamos denunciar as violências praticadas contra as nossas vidas? Para a qual Justiça do Brasil? Se a própria Justiça Federal está gerando e alimentando violências contra nós? Nós já avaliamos a nossa situação atual e concluímos que vamos morrer todos, mesmos, em pouco tempo. Nós temos e não temos e nem teremos perspectiva de vida digna e justa tanto aqui na margem do Rio quanto longe daqui. Estamos aqui acampados a 50 metros do Rio, onde já ocorreram quatro mortes, sendo que dois morreram por meio de suicídio e dois em decorrência de espancamento e tortura de pistoleiros dos fazendeiros. Moramos à margem deste Rio há mais de um ano. Estamos sem assistência nenhuma, isolados, cercados de pistoleiros e resistidos até hoje. Comemos comida uma vez só por dia. Nesse sentido, Presidente, fica aqui o meu protesto. E essa situação indígena do Mato Grosso do Sul se junta à situação indígena de hoje. O deputado Paulo Melo, que está aqui no plenário nesse momento, hoje me recebeu junto com diversas lideranças da comunidade indígena da aldeia do Maracanã, pedindo para que o presidente da casa, que muito corretamente, muito atenciosamente, conversou com as lideranças indígenas e se colocou à disposição de fazer o diálogo com o governo do Estado. Por quê? Porque se o PT hoje, no governo federal, é insensível no que diz respeito à situação indígena, o PMDB, no Rio de Janeiro, anuncia uma outra tragédia, que é a destruição do Museu do Índio no Maracanã. A reforma, e o que eu explicava hoje ao presidente, é que a reforma do Maracanã por si já será uma briga. Vamos brigar. Eu sou radicalmente contra a privatização do Maracanã e vou brigar por isso. Mas não é nenhuma novidade de brigar contra o governo Cabral. Agora, a reforma do Maracanã levar à demolição do Museu do Índio são duas tragédias. Porque não há sentido. Eu gostaria que o governo perguntasse para qualquer turista internacional que vai frequentar o Maracanã na época da Copa, até porque provavelmente serão só os turistas internacionais ao preço que aquilo vai custar, pergunta a qualquer turista internacional se eles concordam da destruição de um museu que conta a história dos índios ao lado do Maracanã. Pergunta se qualquer um deles assinaria embaixo essa atrocidade cultural, pedagógica e política. A reforma do Maracanã já é um problema, não precisa se transformar em outro. Qual é a necessidade? Vai destruir o Museu do Índio para construir estacionamento, lanchonete, McDonald's? É isso mesmo? É esse o valor que queremos apresentar para o turismo internacional no momento da Copa do Mundo? A maquinodização da cultura carioca, a destruição do Museu do Índio não tem a menor... E o governador Cabral que disse que era uma exigência da FIFA foi desmentido pela FIFA. A FIFA disse não, não exigimos a destruição do Museu do Índio. No lugar de destruir o Museu do Índio, deveria o governador investir naquele prédio? Seria muito menos do que ele investiu na CSA? Seria muito menos do que ele investiu junto aos investimentos do seu Aico Batista? Poderia investir recuperando o museu e fazendo o museu uma referência das tradições das várias etnias indígenas? Para que quem visitasse o Maracanã pudesse também conhecer a história do Rio de Janeiro e do Brasil? Mas não, porque tudo são negócios e a concepção do poder público foi privatizada pelos interesses econômicos e nesse sentido não há espaço para a cultura, principalmente para a cultura indígena. Essa resistência a gente está junto com eles e nós vamos fazê-la. Obrigado, presidente.